Sejam bem-vindos ao meu canal, esse vídeo não é por aqui, eu trouxe pra vocês um vídeo super interessante Eu me aventurando na cozinha, trouxe pra vocês o que eu sei fazer de melhor, que é o que? Doce! E pra vocês, chega mais aqui perto, mais aqui perto de mim O que tá naquele dia de TPM e tá desesperado por um doce rápido, fácil e delicioso Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês, esses doces, meu Deus do céu, são super fáceis de fazer e super rápido também Eu espero que vocês gostem, deixa eu só dar o like pra saber, não se esqueça de se inscrever no canal Se quiser conferir como é que faz essas maravilhas, é só dar assistindo o vídeo e vem comigo! Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Música 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 Música